Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaku deste dia 18 de Agosto, o Diário Otaku, que é aquela rubrica aqui no Otaku PT, onde eu faço aqui um resumo das notícias mais importantes, das notícias mais recentes e antes de avançar, não se esqueçam de nos ajudar, dar um like neste vídeo e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de Youtube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos e a notícia de hoje, que está a marcar o dia, é definitivamente anunciada, a temporada 3 do One Punch Man. Muita expectativa, há muito tempo que nós estávamos à espera deste anúncio e ele finalmente aconteceu, temos aqui a imagem promocional, então de hoje a revelar que vamos ter uma terceira temporada, vocês digam aí nos comentários, são fás do One Punch Man ou nem por isso? Eu gosto muito, a primeira temporada definitivamente bem melhor que a segunda, a primeira temporada foi feita pelo estudo Madhouse, a segunda passou para as mãos da GC Staff, com um novo diretor, sendo que a primeira temporada foi bem melhor em questões de animação e até de pacing de história, mas é da Madhouse e ao mesmo tempo é um anime que não é da Madhouse, porque o que é que aconteceu e porque é que a primeira temporada do One Punch Man é um bocado especial? porque o diretor da primeira temporada trouxe os seus amigos do estúdio Bones para animar. Por isso, tecnicamente, embora liga lá que é Madhouse, quem participou foram os seus amigos do estúdio Bones. Aliás, isto chegou ao cúmulo de uma das pessoas, um dos animadores-chave do One Punch Man na primeira temporada, ter um contrato de trabalho com o estúdio Bones e para trabalhar em One Punch Man, ele utilizou o nome falso para poder animar One Punch Man, porque também era um fã do mangá. Para vocês terem aqui a percepção do quão especial foi a primeira temporada, a segunda, teve ali alguns furos abaixo, eu não conheço o mangá, a história para a frente, eu evito, porque quero ser surpreendido pelo mangá, pelo anime. Por isso, se vocês seguem o mangá, sabem o que é que vai acontecer depois da segunda temporada, Escrevam aí embaixo nos comentários se acham que esta terceira temporada tem potencial para ser melhor, ou nem por isso, que a segunda. Para já temos apenas o anúncio de que está em produção uma terceira temporada, mas não temos o staff. Não sei se vai continuar a ser a agência staff, se vai regressar para o estúdio Madhouse, não me parece. A mim palpita-me que eles vão manter o mesmo trabalho. Vamos ver, o diretor da segunda temporada, One Punch Man, depois teve algum tempo sem trabalhar. Este ano dirigiu o Shenmue de Animation, está relativamente livre. Palpita-me que se calhar o staff será o mesmo da segunda temporada, embora eu preferisse o estúdio Madhouse com os animadores do estúdio Bones, mas definitivamente a notícia do dia. Temos também a confirmação de que Adam Zero 2 vai estrear em 2023. Adam Zero foi aquela anemia que eu sou muito sincero, dei pouca oportunidade, porque muito sinceramente parece-me ser um fairy tale no espaço, um fairy tale 2.0, um fairy tale next generation, qualquer coisa assim do género. Vi o primeiro episódio para ver mais ou menos como é que era, e pela pinta, se calhar generalizei, se calhar não é assim, vocês digam-me nos comentários, mas vi o primeiro episódio e tipo, não vou investir o meu dinheiro a ver Adam Zero. Aliás, as obras do criador de fairy tale têm todas muito o mesmo aspecto. Mudam algumas coisas, mas os personagens são quase sempre os mesmos, ou pelo menos têm um aspecto muito semelhante. Temos aqui a confirmação, em 2023 vai estrear a segunda temporada, vocês vão ver, não viram? Viram a primeira temporada de Adam Zero? Acham que vale a pena ver? Acham que não? Digam aí embaixo, nos comentários. Depois temos a confirmação de uma leak que nós noticiámos. Foi então confirmado que está em produção uma adaptação para anime de The Witch and the Beast, Majotó, Yajo. Vamos ler a sinopse. A sinopse tem potencial, eu espero que isto apanhe um bom staff, acho que estava um bom anime. Temos então a história de Ashaf, um homem de fala mansa, com feições delicadas, um caixão amarrado às costas, e uma comitiva de corvos negros. E depois temos Guido, uma menina selvagem e violenta, com longas presas e olhos de fera. Este casal sinistro aparece um dia numa cidade escravizada por uma bruxa, uma governante com magia, percorrendo o seu corpo tatuado, que convenceu os habitantes da cidade que ela é a sua heroína. Mas Ashaf e Guido sabem melhor. Eles vivem por um credo. Onde uma bruxa vai, apenas maldições e desastres seguem. Eles têm contas a acertar, e não hesitarão em derrubar qualquer um que esteja no seu caminho, seja uma multidão enforcida, ou uma guarnição do exército. Parece ter potencial, parte do princípio que são estes os dois protagonistas, tem uma imagem promocional, a anunciar então a adaptação para anime. Não temos o formato, mas quase certeza que vai ser uma série anime. E tal como vos disse, espero que apanhem um excelente staff. Acho que dava aqui uma história pelo menos diferente do que estamos sempre habituados. Ao menos, não é Isekai. Temos aqui um trailer de um anime, o trailer principal, aqui de um anime que parece ser daquele anime muito cool que a gente vê, sem ter que investir muito, vê-lo aí tranquilamente para relaxar. Temos então o trailer do anime original Do It Yourself, que revela que vai estrear dia 5 de outubro. Animação pelo estudo Pine Jam, o pessoal que animou Gleipnir. Eu adorei Gleipnir, quem é que nós temos mais? O diretor de On of the Dawn, Kageki Shoujo, temos aqui uma imagem promocional, nova, e basicamente o anime vai seguir o dia-a-dia de meninas do ensino médio, enquanto elas enfrentam dificuldades a trabalhar em projetos Do It Yourself, faz-te o mesmo, qualquer coisa assim do género. Aliás, este anime está a ter a colaboração de um youtuber japonês, que faz estes vídeos, de pessoas a construírem as suas próprias coisas, e ele está a supervisionar, a dar ideias, e por aí fora para o anime. O estilo de animação não é propriamente o meu estilo favorito, mas lá está, para o género de anime, que portanto ser um anime slice of life, vai ter aqui comédia, vai ter aqui situações cómicas, parece estar muito bem animado para esse género de anime. Gostei deste background, que ainda agora estava aqui a ver. O design de personagens, ok, é um bocadinho mais para o simples da coisa, um bocado mais para o abstrato, mas acho que se adequa perfeitamente, e parece ser aquele anime, é um slipper hit, aquele anime que ninguém dá por ele, mas que até pode ser, pelo menos na minha opinião, uma das surpresas aqui da temporada de outono, que vai começar agora em outubro. Temos aqui também um primeiro trailer, da adaptação para a série anime, do mangá, Kubo Won't Let Me Be Invisible. Isto vai estrear em 2023, animação pela Pan Jam, exatamente o mesmo estúdio. Há bocadinho vimos, do Do It Yourself, diretor de renta Girlfriend, ok, o que é que eles vão fazer? Será que isto é uma história muito diferente? O estudante junta, Shiriachi tem um objetivo simples, viver uma juventude plena. No entanto, atingir esse objetivo parece ser mais difícil do que esperado, pois todos ao seu redor, muitas vezes não o notam, devido à sua falta de presença, ou seja, alguém que passa aqui um bocado despercebido. Na verdade, a falta de presença da Shiriachi é tão grave que as pessoas acreditam que o seu acento na sala de aula está sempre vazio, assumindo erróiamente que ele muitas vezes falta às aulas. Há até um estranho rumor a circular pela classe, de que aqueles que conseguirem ver Shiriachi serão abençoados com boa sorte naquele dia. Grandes colegas. Até agora, a única pessoa que sabe da sua existência é Nagisa Kubo, a menina sentada ao seu lado. No entanto, infelizmente para ele, Kubo gosta de provocá-lo diariamente e muitas vezes coloca-o em situações sem precedentes e angustiantes. No entanto, como as travessuras do Kubo continuam a envolver o relutante da Shiriachi, ele logo descobrirá que a sua juventude pode não ser tão entediante como ele inicialmente pensava. Não é propriamente a sinopse mais brilhante e mais original do mundo. Já vimos, agora está aqui na moda estes animes com personagens irritantes que tendo de provocar os outros numa parte mais cómica da coisa. Não gostei muito do design de personagens, principalmente da cara destes personagens. Mas pronto, também temos aqui mais nada. Parece ser um anime um bocado deslavado. de repente toda a gente quer fazer este género de animes, de comédia com alguém irritante a provocar outro personagem. Mas este aqui, por acaso, até o próprio trailer não me suscita assim grande interesse. Depois temos aqui um lamento. O artista de Dragon Ball, o Toya Taro, no Twitter ele escreveu e depois apagou. Ele depois deve-se ter arrependido o que escreveu. Irritado com os leaks do mangá. O que é certo é que quem anda pelo Twitter já se deve ter cruzado com esta leak. Já sabemos o que é que vai acontecer no mangá de Dragon Ball Super. Não vos vou dar spoilers, por isso estejam tranquilos. Fiquei um bocado irritado também quando eu levei com o spoiler. Opá! Aliás, nós vimos artistas japoneses a queixarem-se que aquelas páginas especializadas em spoilers muitas vezes os abusam. Abusam no sentido de estar sempre a sediá-los a pedir informação, sempre a sediá-los e por aí fora. já chegou publicamente o pessoal a queixar-se desse tipo de páginas. Então, basicamente, o que é que aconteceu? Ele escreveu e depois apagou estou chateado com o logaritmo do Twitter por me fazer ver tweets de pessoas que não sigam que fizeram leaks de imagens de mangás ilegalmente. Espero que todos possam ler a edição da revista com segurança da Vjump. Opá! Basicamente, ele também ficou um bocado irritado porque ele tinha dito numa entrevista e para criar hype que ia acontecer algo que ia acontecer um desenvolvimento chocante no mangá de Dragon Ball Super. E lá está toda a gente para estar atenta no lançamento da próxima edição da revista e o que acontece é que o pessoal não precisou da revista ser lançada para saber o que é que ia acontecer e ele aqui a mostrar os seus agrados e aqui eu estou um bocado simpatizo um bocado com ele eu detesto leaks e esse tipo de situações nós acabamos por publicar porque inevitavelmente elas acabam por se espalhar nas redes sociais mas não é propriamente a coisa que eu mais aprecio do mundo. depois temos aqui a atriz de voz do Luffy esta jovem menina aqui a confessar uma coisa que faz algum sentido ela participou num programa chamado Seven Rules sete regras onde basicamente cada convidado que vai lá tem que dizer sete regras que fazem no seu trabalho e por aí fora e uma das regras que ela disse foi eu não leio o mangá do One Piece e algumas pessoas ficaram surpresas por ela aqui ter dito que não lia o mangá do One Piece sendo que muita gente acreditava que ela devia saber o que é que ia acontecer no mangá estar mais atualizada no mangá e por aí fora mas ela dá uma boa razão para isso e faz todo o sentido ela escreve eu não leio o mangá o material de origem na verdade poderia ser melhor se eu o fizesse mas o meu estilo é fazer as minhas performances enquanto ainda me agarro essa nova sensação de surpresa e dizendo uau então é isto que acontece isto vem de ler sobre isso no guião pela primeira vez e ver a arte para o anime pela primeira vez também ou seja as reações do Luffy no anime de surpresa são mesmo surpresa porque a própria atriz de voz está a ler e fica surpreendida com o que vai acontecer eu acho que acaba por tornar a atuação mais genuína porque vemos ali um sentimento de surpresa verdadeiro por exemplo se ela já soubesse ao ler o mangá que ia acontecer algo épico se calhar na voz dela já não ia conseguir transmitir aquela escura porque é uma coisa que ela já sabia que ia acontecer e assim não faz algum sentido claro está depois como mais embaixo escrevo isto também corre o risco de ela por exemplo dar uma atuação à voz do personagem e depois com desenvolver desenrolar dos acontecimentos aquela reação anterior não coincidir muito com o decorrer da história mas claramente ela sabe o que é que está a fazer uma das melhores atrizes de voz do mundo já há décadas que lhe empresta a voz ao Luffy por isso ela sabe perfeitamente o que fazer e é o método de trabalho dela e faz algum sentido só que está curioso outras das regras ela traz algo com ela para comer quando vai para o estudo de gravação ela mantém um stock de merchandising anime na sua casa fixe ela faz a sua própria bebida especial com chá preto e pastilhas para a garganta ela guarda remédios no seu camarim como um amuleto de boa sorte além de cozinhar ela deixa as tarefas domésticas para o marido acho muito bem ela mantém sempre o espírito de um menino no seu coração e o segredo é definitivamente este e para terminar temos aqui um adiamento no Japão vocês acompanham o ataque PT estão a ver que volta e meia atores de voz e staff tem ali um surto de covid e agora neste momento eles estão a enfrentar um novo surto de covid e o anime de Shine Post adia os seus restantes seis episódios temos aqui o cronograma o episódio 7 foi adiado então para o dia 30 de agosto só para o final do mês e dizem eles que mesmo assim isto é um bocado provisório vamos ver se conseguem fazer isto o produtor disse que esta é realmente uma situação de emergência para vocês terem a percepção e é por isso que em vez de adiar transmissão retransmissão estamos realmente tentando espremer ideias para torná-lo o mais agradável possível para os espectadores que estão à espera como forma de recompensar a paixão e o trabalho duro de Kai Sanz sem sacrificar a qualidade por favor esperem até ao mesmo um episódio de recapitulação tenho a certeza que se vão surpreender e o próximo episódio sim vai ser já um episódio de resumo por isso isto é feito aqui animado pelo estúdio Kai mas muitos dos seus animadores chave acabaram por estar doentes com o covid e eles não conseguem avançar por isso se vocês são um fashion post podem esperar que novos episódios são mesmo lá para o final de agosto pessoal como sempre não esqueçam de ajudar dar aquele like épico e se não fizeram subscrever este nosso canal do youtube onde nós falamos com vocês sobre anime mangá e videojogos forte abraço até à próxima tchau tchau tchau